Esse site 100% grátis vai te ajudar a criar o seu avatar com inteligência artificial. Gostou da ideia? Então fica comigo! Ei pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Mari e estou aqui para te ajudar com o seu canal no YouTube. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, porque todas as semanas estou trazendo conteúdos novos para você. Eu já trouxe vídeos aqui no canal ensinando a fazer avatar falante. Inclusive, eu trabalho nesses vídeos com plataformas de inteligência artificial que vão dar movimentos faciais ao seu próprio avatar. Na oportunidade de hoje, você vai aprender a criar a imagem do seu avatar, porque nesses vídeos eu já te explico a plataforma que vai fazer o avatar falar. Inclusive, em um desses vídeos, eu te ensino a trabalhar com o Media Learning. O Media Learning é uma plataforma geradora de imagem por inteligência artificial que até um tempo atrás, quando foi lançada, era grátis. No entanto, passou por uma atualização e agora para você utilizar o Media Learning, precisa contratar um plano. Ou seja, agora você precisa pagar para utilizar o Media Learning. Como eu gosto de trazer alternativas e soluções para você criar também o seu próprio conteúdo, eu resolvi criar esse vídeo daqui te ensinando a gerar a imagem do seu avatar com inteligência artificial e com um site que é 100% grátis. A plataforma que vai criar 100% grátis o seu avatar com inteligência artificial é a Blue Willow. Blue Willow funciona quase igual ao Media Learning. A diferença é a qualidade das imagens que você vai gerar, os prompts e que ela é totalmente free, totalmente grátis. Para você gerar o seu avatar com Blue Willow, a primeira coisa que você precisa fazer é ter uma conta Discord. Tanto Blue Willow como o Media Learning trabalham em conexão com o Discord. Ou seja, o Discord é uma plataforma de chat, de salas de chats, onde você vai poder gerar a sua imagem dentro dessas salas. Então, se você ainda não tem a sua conta Discord, vai lá e cria a sua conta Discord. É bem simples, bem fácil de fazer. Basta você se cadastrar com o seu próprio e-mail do Google e depois você vai abrir o Discord aí no seu navegador. Se você quiser, você pode até baixar o programa, mas eu utilizo ele online. Depois que você criar a sua conta Discord, aí você retorna no Blue Willow e agora você vai se juntar à plataforma Blue Willow para começar a gerar as suas imagens. Então, você vai clicar aqui nesse botãozinho. Nessa parte, você vai aceitar o convite e agora você vai cair aqui na sua sala do Blue Willow. Perceba que é uma conexão de duas plataformas, Discord, que é a sala de chat, e o Blue Willow, que está agora dentro da sua sala de chat. Para você começar a gerar as suas imagens, você precisa escolher uma dessas quatro salas. Você pode escolher a 9, a 10, a 11 ou a 12. Olha só que aqui já tem muita gente gerando imagens aí com uma qualidade bem alta, utilizando prompts bem perfeitos para criar imagem com uma qualidade bastante alta. O que vai, na verdade, definir a qualidade da sua imagem e a perfeição da sua imagem é justamente o prompt. Mas o que é prompt, Mari? Nada mais e nada menos que o texto que você coloca aqui no quadro de texto na sala do Blue Willow para pedir a inteligência artificial dessa plataforma que gere a imagem que você quer. Muitas vezes a sua imagem não vai ter uma perfeição adequada justamente porque você deve estar colocando um prompt inadequado. Um prompt que não é legal, um prompt que não vai trazer qualidade para a sua imagem. Por isso, a importância do prompt é fundamental para você criar o seu avatar ou para você gerar qualquer imagem com inteligência artificial. E eu não estou falando somente da plataforma Blue Willow. Para você gerar em qualquer plataforma, você precisa criar prompts adequados para gerar, assim, uma imagem com uma qualidade muito boa, uma imagem com aquilo que você realmente quer. Existem sites que vão te dar o prompt pronto para você gerar uma imagem parecida com aquele exemplo. Aqui no meu canal também já criei vídeo te mostrando vários lugares onde você encontra os prompts prontos. No entanto, hoje vamos facilitar o nosso trabalho porque vamos utilizar os nossos próprios prompts para criar o nosso avatar. Então, voltando aqui, você já está no lugar certo para criar a sua imagem. Agora, perceba que aqui nessas salas gerais do Blue Willow, muita gente está criando imagens e não seria legal você lançar a sua foto aqui para que todo mundo esteja vendo a sua própria imagem. A solução para isso é você criar a sua própria sala conectada com a plataforma do Blue Willow. Ou seja, vamos criar um chat aqui no Discord para subir as nossas fotos de uma forma mais particular. Como você faz isso? De forma bem simples e fácil. Clica aqui nesse maisinho, ó, adicionar um servidor. E agora você vai clicar aqui em criar o meu. Para meus amigos e eu. E agora você vai dar um nome ao seu servidor. Eu já tenho aqui dois criados, então vou colocar servidor de Maricê 3. Você pode colocar uma foto aqui para identificar, tá bom? Depois você vai clicar em criar. Beleza, já criamos a nossa própria sala. Agora o que a gente vai fazer? Conectar o Blue Willow com a nossa sala particular. Voltamos aqui no Blue Willow e procuramos pela mensagem do Bolt do próprio Blue Willow. Então, clicamos aqui com o botão direito. Perceba que esta é uma mensagem do próprio Blue Willow. E agora vamos vir aqui em perfil. Aqui no perfil vamos clicar simplesmente em adicionar ao servidor. E qual vai ser esse servidor? O que acabamos de criar. No caso é o 3. E eu já tinha criado outro 3 aqui, mas eu acho que é esse último. Depois vamos clicar em continuar. Autorizamos. Verificamos. Beleza. Já temos o Blue Willow conectado com a nossa sala, tá bom? Então vamos retornar aqui. Eu acho que foi essa sala. E perceba que aqui do ladinho já temos o meu servidor, a minha sala, ou seja, eu que criei a sala. E agora a inteligência artificial da plataforma do Blue Willow. Agora eu já posso trabalhar com a minha imagem aqui e já posso subir as minhas imagens aqui. E eu também não vou ficar aí meio que perdida procurando as minhas imagens aqui quando elas estiverem sendo carregadas ou geradas com a inteligência artificial. Se curtiu, me deixa um like. Retornamos aqui à nossa sala e agora sim, começamos a criar a nossa imagem do nosso avatar com a inteligência artificial desse site. A primeira coisa que eu vou fazer agora aqui é escolher uma foto minha para subir aqui na minha sala particular do Discord. Não escolha fotos onde você está afastado da câmera e também não escolha fotos onde você está com as suas mãos no rosto, na cabeça, onde seus braços apareçam. É fundamental que você utilize a sua foto do seu rosto olhando sempre de frente para a câmera. Depois que você escolher a sua imagem preferida, agora você vai subir ela aqui na sua sala do Discord. Clicamos nesse maisinho aqui na barra de texto e enviar um arquivo. Qual vai ser esse arquivo? A sua foto. Eu aqui tenho muitas fotos, inclusive a maioria das minhas fotos estão com as mãos no rosto. Como eu falo, essas fotos daqui não funcionariam muito bem. Mas eu escolhi justamente essa aqui. É uma das poucas que eu tenho aqui sem colocar as mãos no rosto, onde meus braços não estão tão visíveis. Então, eu vou abrir ela aqui e simplesmente eu vou dar um Enter para enviar esta foto aqui na minha sala. Beleza, já enviei a foto. Agora, o que é que eu preciso fazer? Gerar um prompt. Como eu prometi para você que a gente mesmo ia criar o nosso prompt, é fundamental que você venha agora aqui no tradutor do Google. E por que no tradutor? Porque é melhor você colocar aqui um prompt em inglês. Se você já sabe falar em inglês e você tem domínio do idioma, beleza, você consegue escrever aqui diretamente. Mas caso você tenha dificuldade com o idioma, você vem aqui no tradutor e agora você vai escrever em português o que você quer. E depois você vai copiar em inglês a tradução para jogar aqui na sua sala do Discord. Muito bem, eu escolhi essa foto. E agora o que é que você precisa fazer para você gerar o seu próprio prompt? Detalhar, observar a sua imagem para que a inteligência artificial gere um avatar, gere uma imagem mais parecida com você. Então aqui na minha foto eu posso observar que eu preciso pedir que o cabelo seja preto, que o óculos seja preto, que talvez um batom vermelho, uma roupa preta. Posso colocar também que estou sorrindo, uma cara de felicidade. São detalhes que eu preciso observar nesta imagem para pedir a inteligência artificial para gerar justamente o que eu preciso. Depois de detalhado isso, aí você vai vir aqui no tradutor e você vai escrever exatamente assim. Transforme a imagem deste link. Isso daqui você precisa colocar sempre que você estiver trabalhando desse jeito aqui, subindo a sua imagem, tá? Então você vai escrever sempre. Transforme a imagem deste link no que você quer. E agora eu vou colar aqui exatamente o que eu quero que a inteligência artificial faça para mim. Transformar aquela imagem em um avatar de garota, feliz, estilo Disney, personagem, cabelo preto, que usa óculos, pele branca, cabelo solto, detalhe o rosto, 3D e alta qualidade. É um prompt bem simples que você pode fazer. Caso você aí esteja sem ideias de prompt, você vem aqui na sala do Blue Willow, essa sala geral, e começa a observar aqui os prompts que geraram essas imagens. Por exemplo, esse prompt aqui está bem bacana para fazer uma imagem sua aí de quadrinhos. Então eu posso copiar isso daqui, deixar em um bloquinho de notas. E quando eu quiser fazer uma imagem estilo essa daqui com a minha própria foto, então eu já vou utilizar este prompt. Como estamos trabalhando aqui com as nossas próprias palavras e já temos aqui o que precisamos, então agora simplesmente a gente vai copiar isso e vamos jogar na nossa sala particular para gerar a nossa imagem. Só que primeiro precisamos colocar o comando principal. Qual é esse comando principal? Barra, imagine. Esse daqui ó, imagine prompt. Clicamos sobre ele e agora o que é que a gente vai fazer? Abrimos a nossa imagem, botão direito, copiar endereço da imagem, clicamos aqui no prompt, colamos o endereço da imagem, damos um espaço, retornamos no tradutor e agora copiamos o texto aqui da nossa tradução em inglês. Voltamos aqui na nossa sala, colamos o texto e agora o que a gente vai fazer? Dar um enter. Excelente prompt, vamos aguardar a inteligência artificial gerar a nossa imagem com o prompt que colocamos aqui. Ok, eu já tinha testado aqui vários prompts, várias características da minha imagem e eu gostei desse resultado. Eu também continuei fazendo aqui ó, novos resultados, a inteligência artificial foi criando aí pra mim ó, de uma forma diferente. Perceba só que quando você coloca a mão no rosto, fotos com a mão no rosto, ela não vai vir perfeita. Então não será legal você trabalhar aí com imagens onde apareçam os seus braços, as suas mãos. É melhor você trabalhar somente com o seu rosto, tá? E aqui eu fui fazendo ó, criando, me divertindo também, criando aí de uma forma diferente até encontrar um avatar aí que ficasse legal. Esse daqui também ficou mais parecido, né? Gostei também como ele ficou. Então foram os dois melhores avatares que eu achei. Aí agora você deve estar se perguntando, ah, mas não ficou exatamente igual. Gente, é um avatar, não vai ficar perfeito, não vai ficar seu rosto perfeito. Se você quiser fazer um rosto perfeito, aí você precisa fazer uma caricatura da sua imagem. E caso você queira fazer uma caricatura da sua imagem, eu vou recomendar esse site aqui pra você. Caso você queira trabalhar de uma forma bem simples, trocando a sua imagem por uma caricatura, então você vai utilizar esse site. Pra utilizar esse site, você clica nesse botãozinho azul, escolhe a sua imagem, escolhe agora o gênero, e espera o site converter a sua imagem em uma caricatura. Olha só, já transformei aqui a minha imagem em uma caricatura. Inclusive ele coloca até o corpo completo da imagem, você pode escolher aqui qualquer uma delas e baixar aí pra você, tá bom? Beleza, gostei então desse avatar. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou abrir aqui no navegador e vou clicar com o botão direito, salvar imagem como, vou salvar ela aqui no meu computador. Retorno agora aqui, ó, e vou escolher agora o meu segundo avatar, minha segunda imagem que eu também gostei, que foi esta. Eu vou abrir ela no navegador e também eu vou salvar. Caso você queira que a inteligência artificial faça variações das imagens que ele vai gerar pra você, aí você precisa trabalhar com esses comandos daqui. O que é que esses comandos significam? A imagem e aqui embaixo a variação. Ou seja, a princípio ele vai te dar quatro imagens, sempre vai ser assim, tá? E agora você escolhe qual dessas imagens você quer que ele faça variações. Você quer imagem 1, 2, 3 ou 4 e você vai escolhendo aqui e vai pedindo quantas imagens mais você quer que ele melhore pra você. Ah, caso você não curta este resultado, você vai clicar aqui, ó, nesse botãozinho azul, que ele vai novamente criar, a gerar, na verdade, outras quatro imagens pra você. Beleza, já tenho aqui as minhas duas imagens, olha só que elas vieram com um background, com um fundo, bem parecido com a minha foto original. Perceba que aqui na minha foto original eu tenho os quadrinhos, tenho essas florezinhas aqui na minha parede, então ele vai colocar também detalhes aí no meu fundo. Se você quiser trabalhar assim pra gerar o seu avatar falante, fica legal. Mas caso você queira ter somente a sua imagem, você precisa retirar esse fundo. E pra você retirar o fundo é a coisa mais simples do mundo. Você vê no Remove BG, existem vários sites que vão remover o fundo de uma foto, alguns com uma qualidade melhor que outros, mas eu gosto desse site e eu recomendo pra você porque é bem rápido mesmo. Então agora eu vou fazer o quê? Vou subir a minha imagem aqui, ó. Vou aguardar que ele remova o fundo. E ok, já tenho aqui agora somente o meu avatar. Agora eu vou baixar esse avatar e ele já vai estar aqui pra mim sem o fundo. Já posso trabalhar, posso fazer um avatar falante, posso colocar aí de perfil nas minhas redes sociais. Caso você queira fazer esse avatar falar, você precisa assistir os meus vídeos anteriores, onde eu te ensino todo o passo a passo e as plataformas de inteligência artificial pra você fazer esse avatar falar. Eu espero muito que você tenha gostado da ideia de hoje. A gente se vê numa próxima. Tchau!